Quantos morreram por um par de tênis Uns viram lenda, outros viram memes Só que pra mim inspirar um moleque Ainda me inspira muito mais do que ganhar 10 grêmios Eu vejo o povo cansado na porta do bar No busão lotado tentando viver, tentando vencer Tentando entender, sofrendo calado Eu vejo a família aqui perto, sua filha no tiro trocado Quem pode dizer todo dia quantos sonhos são assassinados? Quantos Michelangelo sem pincel? Quantos deles foram pro céu? E se a cura do câncer tiver na cabeça do moleque preto que veio do gueto Se aquela menina pudesse fazer medicina, inventava vacina e ganhava o Nobel? Eu ainda acredito no poder do outro Que o nosso sonho vale mais que cheque No teu olhar eu vejo a luz de um mundo novo Boto fé nos moleque Boto fé nas mulheres Eu ainda acredito no poder do outro Que o nosso sonho vale mais que cheque No teu olhar eu vejo a luz de um mundo novo Boto fé nos moleque Boto fé nas mulheres A vida é metade do que a gente vê e metade do que a gente imagina Matar o seu sonho, irmão É matar a si mesmo Quantas vidas que foram jogadas fora Quantas foram salvas pelo rap Quantos tão pensando em se matar agora Só que desistiram depois que ouvir essa track Levanta a cabeça, irmão, mas nunca se esqueça, irmão Mantenha seu pé no chão, puja da depressão Só quem te ama vai tá do seu lado pra te dar mão O tempo é tão raro, não pode jamais ser vendido Você pode comprar o relógio mais caro, mas nunca comprar o seu tempo perdido Então vai, às vezes o destino nos trai Mas só quem sonha alto é quem cai Você tem que acreditar que é capaz Pode crer, pode mais Escolha seu caminho, irmão, irmã Não deixe que os outros te apontem E se seu sonho não vira amanhã Pelo menos hoje você foi melhor que ontem Então vai, eu ainda acredito no poder do outro Que o nosso sonho vale mais que cheque No teu olhar eu vejo a luz de um mundo novo Boto pé nos moleque, boto pé nas mulheres Eu ainda acredito no poder do outro Que o nosso sonho vale mais que cheque No teu olhar eu vejo a luz de um mundo novo Boto pé nos moleque, boto pé nas mulheres Viver dos seus sonhos não é flutuar a cabeça nas nuvens Mas fincar os pés no chão e se sujarar De suor e cimento todos os dias Sonhos são arados e colhidos da terra Não se encontram em árvores Olheiras delatam sonhadores Viva como se não houvesse amanhã Mas sonhe como se fosse viver pra sempre Não se encontram em árvores Não se encontram em árvores Não se encontram em árvores